Mulher ingrata e vingida Eu não me guiarei de ser Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Seguiste com meus entalhos Com sorrisos e peresfatos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem falta O que? O que é que eu vou matar? Nós dois estamos perdidos Tem um cartão sem destino Nós temos um jogo proibido E aprendendo os dedos, mares, a paixão Os dignos e o mar com a vida A uma sítima vida Desprezamos de uma vez a nossa terra Todo dia Olha só se vai A você Ai, você que vai me sentar Vai lá, vai lá, vai lá Vamos ver a copa Estou Tchau 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 Tchau